Pagamentos do Instituto Nacional de Seguro Social começam em 20 de dezembro de 2024. Confira! O canal Programas Sociais traz mais uma informação a você aposentado e pensionista do Instituto Nacional de Seguro Social. Aproveite para deixar seu comentário e ajudar a todos nesse vídeo. O Instituto Nacional do Seguro Social divulgou recentemente o cronograma de pagamentos que será realizado em dezembro de 2024, beneficiando aposentados e pensionistas. Este planejamento detalhado é esencial para que os beneficiários possam organizar suas finanças de maneira adequada, especialmente no período de festas de fim de ano. Os pagamentos são organizados conforme o penúltimo dígito do número do benefício, permitindo uma distribuição ordenada dos recursos e evitando aglomerações nos bancos e agências de atendimento. Este sistema visa facilitar o processo e garantir que todos recebam seus pagamentos de forma tranquila e oportuna. O Instituto Nacional de Seguro Social disponibiliza diversos canais para que os beneficiários possam acessar informações sobre seus benefícios de maneira simples e acessível. Entre as opções estão o atendimento telefônico por meio do número 135, além da plataforma digital e aplicativo Meu Instituto Nacional de Seguro Social. Estas ferramentas são projetadas para oferecer um acesso rápido às informações e tornar o planejamento financeiro mais eficaz para os aposentados e pensionistas. Estamos deixando a tabela de pagamentos do Instituto Nacional de Seguro Social para 2024 à disposição na tela desse vídeo. Dê uma pausa e verifique a data do seu recebimento. Agradecemos a todos pela presença. Aproveite o canal e compartilhe essa novidade com todos os amigos. Voltaremos com mais novidade.